E agora no programa aí amigos, vamos ver aí as principais atrações culturais, shows, festas, aqui nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba com a nossa Agenda Cultural. Agenda Cultural é um oferecimento de NNK, consultoria em imagem e ação corporativa. Do pop ao jazz, da cantora e compositora paulistana Bluebell, no SESI Sorocaba, em Sorocaba, nesta sexta-feira a partir das 8 horas da noite, entrada gratuita. O concerto Michael Jackson sinfônico é um tributo ao rei do pop, na Igreja Boa Morte, em Limeira, nesta sexta-feira, às 8h30 da noite. A entrada é gratuita. Outros shows musicais e festas nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba você confere na Agenda Cultural no nosso portal na internet, www.iamigos.com.br Direto de Natal, Rio Grande do Norte, a banda Camaronesa Orquestra Guitarística, mais a banda Piracicabana Mazarope contra o Crime, na Madhouse Rock Bar em Piracicaba, neste sábado, a partir das 9 horas da noite. O Pop Rock da banda For Fun no grupo ginástico Rio Clarense, em Rio Claro, neste sábado, a partir das 10 horas da noite. O sertanejo romântico e universitário da dupla Guilherme e Santiago nos sossega a Madalena Bar em Itatiba, neste sábado, a partir das 10 horas da noite. Uma das maiores expressões do rock brasileiro, o icônico Marcelo Nova, se apresenta no Pirilampus Bar em Sorocaba, este sábado, a partir das 11 horas da noite. Outros shows e outras festas nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, você confere na agenda cultural do nosso portal na internet, www.iamigos.com.br. A banda Fly apresenta o lançamento do novo EP Mais Um, no hotel, no Hotel Prêmio, em Americana, neste domingo, a partir das 5 horas da tarde. Os mais bonitos hoje ficaram tão latais. Outros shows e festas neste domingo, 26 de abril, nas regiões metropolitanas de Campinas e Sorocaba e nas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba, você confere na agenda cultural do nosso portal na internet, www.iamigos.com.br. Agenda cultural é um oferecimento de NNK, consultoria em imagem e ação corporativa.